Não Olha no ontem verás a diferença hoje Ontem eles lutavam hoje Ninguém quer saber de nós Sociedade cala a voz, quando eles mostram tostos Outros morrem por cifrões, e outros morrem por ser bons Que nos resta aqui a fé, será que isso o mundo não vê? Será que é preciso matar, para o teu ego enriquecer? Será que é preciso violar, para o teu ego satisfazer Será que é preciso humilhar, para esse mundo te temer? Muxima, Muxima, nos resta você Abençoe aquela mãe que viu seu filho morrer Abençoe aquele pai que não para de beber E nos livrai de políticos que não conseguem nos entender Muxima, ensina o próximo a amar Ensina em dar a mão, e sempre a ti nem troca ajudar E que eles não matem a voz, nem cadê sem fim? Libertino no espírito, o meu destino eu entrego a ti Muxima Problemas há na vida, mas a vida não é um problema O problema é tornar drama, viver um anagrama Esquecer o drama em drama Entregue tudo em boas mãos, mas antes abra os braços E mantenha a cara aos seus Teus problemas são só soma e das malambas é o comunho Não resista, siga o moinho, mas resista ao remoinho E quando se vive em sociedade, problemas multiplicam-se E quando se vive em sociedade, problemas precipitam-se E então, se vive em familia, como se vive em sociedade, problemas E tenta se vive em cause, morte sem maneira Tchau, tchau. Tchau, tchau.